É assim que aconteceu o acidente no carro em que estava o cantor de funk MC Rian e o cantor Matuê. Tudo foi registrado em vídeo, inclusive, pessoal, a gente pode ver o momento em que a batida acontece. Um vídeo viralizado nas redes sociais e postado pelo próprio cantor, mostra eles no carro em um clima bastante desconvertido, bastante feliz, brincando, escutando músicas, quando de repente o Rian acaba se distraindo, perde meio que o controle do carro e acerta o carro da frente. Isso porque, por um momento, a gente vê que ele olha para trás e acaba batendo no carro da frente. Eles ficam logo preocupados, isso porque, no momento, ele dirigia um palio bastante antigo, talvez um carro mais para passeio, para brincadeira, exposição, etc. E aí ele acabou batendo em um carro da frente. Eles desceram para ver, a gente não consegue ver com muitos detalhes, mas olha que parece o motorista da frente meio que elevou, a gente não viu, se machucou, não sabe também se o motorista da frente, aparentemente, acho que ele não reconheceu o MC Rian, porque ele olha assim, mas não faz muito caso e tal. Aparentemente, o carro não teve nenhum machucado. E ainda bem, pessoal, que essa situação não terminou de uma forma pior. E aí, você viu esse vídeo, o que você achou? Então, pessoal, o vídeo tem áudio, mas eu não coloquei o áudio, eles estão escutando música, brincando, de repente, ele não consegue frear e bate na traseira do carro. E aí eles já descem meio que preocupados, sem saber o que aconteceu. Eles vão olhar lá, meio que o prejuízo. Entretanto, o carro da frente, acho que não reconheceu ele e acabou que relevou a situação. Bem, pessoal, o que você achou dessa situação, ainda bem que não terminou em algo pior.